E aí galera, eu sou o Greg e eu tô aqui hoje pra ensinar vocês como usar a prancha do evento de natal de 2014 no seu pé. Pra você que não sabe, essa prancha aí só podia ser usada na cratera de Lúmbride e descobriram meio que um bug que você pode usar essa prancha aí em qualquer lugar do Runescape. E é isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Bora lá! A primeira coisa que você tem que fazer é ter a prancha, é lógico. E depois de ter a prancha você tem que teleportar para Lúmbride e ir em direção até a cratera. É lá que tudo vai acontecer e que você vai poder sair de lá com a sua prancha nos pés. Depois de ter chegado aí até a cratera você deve equipar a sua prancha. E não é basicamente isso, não é equipar ela e simplesmente sair daí. Você pode ver que se eu sair da cratera ela vai sair do meu pé. Você precisa fazer o que eu vou fazer no vídeo aí agora pra você poder sair da cratera e ela continuar no seu pé. Depois de equipado aí a sua prancha você deve clicar nessa aba aí onde você muda a roupa do seu personagem, onde você escolhe títulos e ir na aba ali de predefinições. Vocês podem ver que tem um monte de espaço ali pra você colocar as predefinições que você quiser. Você deve escolher aí uma delas e salvar a predefinição com a sua prancha equipada. Vocês podem ver aí que eu selecionei a terceira e eu salvei aí a predefinição com o que eu tinha vestido e com o que tinha na minha bag. Depois de ter salvado aí a sua predefinição com a prancha, você deve fechar essa interface e ir até algum banco. Assim que você chegar a algum banco, você deve clicar naquele menu ali de personalização das predefinições e escolher aí a predefinição que você escolheu que tem a prancha salva. Você vai achar onde você salvou aí a predefinição com a prancha e vai clicar nessa setinha verde aí e tem o nome de carregar. Assim que você carregar aí a predefinição, você pode ver que a prancha já vai ficar no chão. Se você acidentalmente tirar a sua prancha ou tiver que upar e depois quiser equipá-la de novo, não precisa de você voltar na cratera e fazer todo esse processo. Basta você ir novamente pro banco, voltar no menu e escolher a predefinição que tinha a prancha e carregar ela novamente. Vocês podem ver aí que ela voltou pro meu pé. Depois de ter feito isso, você pode sair aí por qualquer lugar do Rune que a prancha vai estar no seu pé. E é isso. Você pode fazer a ação, você pode até lá que depois que terminar a ação ela volta pro seu pé. Então é isso aí. Muito obrigado se você assistiu até agora. Se você gostou, se isso te ajudou, deixa aí um gostei, um favorito. E não esquece de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E não esquece de se inscrever no canal.